Olá pessoal, um abraço para todos Vou fazer um vídeo rapidinho, mostrar aqui o equipamento que acabei adquirindo aqui para a estação Eu ia falar o novo equipamento, mas ele é bem antigo, é um Icon 765 Ele é um equipamento muito interessante, antigo, transitorizado Tem aqui todas as frequências utilizadas pelo radioamador E eu achei interessante, eu estava aqui com o Icon 7100 Equipamento que eu comprei novinho, zero, mas infelizmente próximo ao mar aqui Deu muito problema de maresia, as trilhas aqui acabaram se rompendo Então ele fica toda hora apresentando problemas Resolvi então adquirir um equipamento mais robusto, mais antigo Mas é um equipamento que ainda está funcionando e tem boas condições de uso ainda Vou mostrar aqui para quem não conhece ainda o Icon Ele tem embutido nele o acoplador de antena Tem um acoplador de antena, ele tem a fonte, ele já tem uma fonte interna Ele é pesado, chega a quase 18 quilos Equipamento bem pesado Tem aqui o controle do AGC Tem uma chave comutadora aqui com várias funções Medidor de onda estacionária, potência, LC, aí vai mede corrente do coletor, tensão Toda essa medição é feita aqui nesse miliamperímetro Então eu estou com o receptor ligado agora com o volume baixo Mas eu já vou aumentar o volume para vocês ouvirem Temos aqui também um pré-amplificador E um atenuador aqui Os sinais muito, muito fortes a gente pode atenuar Tá bom? Temos aqui um filtro, noise blank É o manipulador eletrônico Controle do vox Tá bom? CW, né? Controle do microfone E potência Controle de rádio frequência Esse equipamento dá 100 watts Em SSB Se não me falha a memória é isso mesmo E ele tem todos os controles aqui através dos botões Olha, você pode mudar aqui CW, né? SSB, RTTY, AM Tem frequência modulada Mas ele não tem as faixas, né? De 2 metros Ou de 70 centímetros 144 e 432, não Provavelmente é FM para ser usada em 10 metros, né? Em 28 megaciclos Eu sei que tem algumas repetidoras lá nos Estados Unidos que usam Se não me falha a memória E do lado de cá a gente tem alguns filtros, né? Filtros de CW Muito interessante Ele tem memória Tem várias posições aqui de 99 Posições de memória Tem aqui o controle que derrite também Que você muda a frequência, né? Da sua recepção Ou pode alterar também a frequência da transmissão Eu gostei muito desse controle dele aqui Olha, ele é muito macio, firme, seguro Não é um equipamento que nem esses modernos, né? Onde tudo é muito pequenininho Tudo muito delicado, né? Tem hora que dá até aflição de você usar a litela do painel para mudar menu e tal Então é um equipamento robusto Eu estou gostando muito dele Ainda não coloquei ele para funcionar aqui na parte de transmissão Eu tenho corujado muito Eu vou aumentar o volume aqui, ó Hoje a propagação não está muito boa Mas olha o S emitter dele Agora já são quase 4 horas da tarde A propagação já não está muito boa Eu estou ouvindo a Rádio Nacional Do Amazonas Com uma anteninha aqui, hein? Uma anteninha loop magnética Uma anteninha loop magnética do Alex Loop Dentro de casa, tá? Dentro aqui de casa, do apartamento E... Mas é muito, muito, muito bom Olha o sinal chegando quase a S9 mais 20, né? Tem muita fadinha hoje Mas o áudio tem uma qualidade muito boa Eu gostei muito da qualidade do áudio O equipamento que eu tinha aqui, o 7100 Ele dá um áudio abafado, né? Eu não sei se todo equipamento digital é assim Agora esse aqui não Tem um áudio vivo, né? Mais agudo Muito, muito gostoso de ouvir Me lembrou os velhos tempos, né? Me lembrou os velhos tempos Eu pretendo fazer telegrafia com ele Telegrafia E como eu estou aqui no apartamento É sempre mais difícil em fonia, né? E gostaria também de fazer aqui uns modos digitais Apesar que eu comprei aqui um jogo de cabos Para cabocat, né? Para ligar Mas não fui muito feliz, não Não funcionou direito Tem algum problema Provavelmente deve estar com algum problema na saída aqui Na parte lá dos dados, né? Que ele tem até um terminalzinho aqui também, ó Para dados, né? Tá bom? Então é só para mostrar para quem ainda não conhecia O Icon 765 E para aqueles que já conheci, né? Matar saudades aqui do bichinho E conforme eu for Utilizando aqui Fazendo mais alguns contatos aqui Eu vou mostrando para vocês Fazer uma experiência aqui Eu estou aqui na memória Aqui, está na memória Eu vou voltar para os 40 metros Pronto, já estou em 40 metros agora, tá? Agora eu tenho que mexer na loop aqui Para poder ter uma recepção, né? Aqui, ó Hoje não está muito boa Propagação Aqui, ó Aqui, ó É, 40 metros Aí, 7100 Alguns colegas conversando Tem um sinal de telegrafia por baixo também Tá? Por baixo não Em cima, né? Em cima Em 7100 O colega está transmitindo em CW Bom Eu vou encerrando por aqui, né? Um vídeo curto, rápido Só para mostrar esse equipamento aqui Um abraço para todos, tá? De PY2, ECO e India Oscar